O sabor é esse aqui, vermelho? Esse é de coco, com gelatina, isso. Então, vai, um quilo de batata doce, que deve ser cozida com casca, descascada ainda quente, passada pelo espremedor quente também. Batata doce? Isso, com batata doce normal, um quilo, tá? Bem pesado, certinho, para a receita dar certinho. Eu cozinho com a casca, mas depois tiro a casca. Tiro a casca e passo pelo espremedor. Me assusta. Depois. Eu estou me ajudando aqui. Um quilo de açúcar cristal, para um quilo de batata, um quilo de açúcar. É açúcar que não acaba mais aí, mas é bastante geleia. Certo? Então, só uma misturada, para depois dissolver melhor a parte líquida. A geleia do batata doce é bom, né? É. E ela é a famosa geleia, que vende numa delicatessen aí famosa também, né? E eu vou explicar já já como é que a gente faz para fazer em cores diferentes e sabores diferentes. Na realidade, a batata doce é só um suporte. Entendi. Tá? Aqui eu vou usar um vidro de leite de coco. Seria o equivalente a um copo, tá? Aquele copo de queijão, né? Tá. De leite de coco. Ou um copo de suco, da preferência sua. Pode ser um copo de suco de abacaxi. Pode ser um copo de suco de laranja. Pode ser um copo de suco de tangerina. Ah, entendi. Ao critério de cada um. Quer dizer, não é que eu vou fazer a geleia de batata doce. A batata doce é o suporte da geleia. É o volume. Exato. Aí, se eu vou fazer de coco, eu ponho o leite de coco. O leite de coco. Se eu vou fazer de laranja, eu ponho o copo de laranja. Certo. Entendi. Na de leite de coco, então aqui está um copo de leite de coco. É o equivalente a um vidro normal, tá? E dois sachês de gelatina sem sabor. E ele é colorido? Eu estou usando aqui a colorida, no caso da de leite de coco. Mas, por exemplo, se você usar o suco de abacaxi, você usa a gelatina incolor e colore depois com anilina vegetal, a geleia, para ficar na tonalidade do abacaxi, que é amarelinha, né? Entendi. Porque a sem sabor tem só dessa cor? Tem vermelha e incolor. Ah, entendi. Então, se eu quero o amarelinho, eu ponho uma anilina. Aí, nós vamos usar anilina. Mas ponho do mesmo jeito a gelatina. Dois sachês de gelatina incolor. Não há necessidade de você dissolver a gelatina em água, nada, porque aqui, como tem bastante líquido, ela se dissolta. Explica para mim, se é de coco, por que você põe ele vermelho? Porque eu acho bonitinho. Porque aí, como normalmente no abacaxi ou na laranja a gente usa amarelo, para não fazer confusão. Então, eu, né? O meu padrão em casa é usar... Se eu comprar, por exemplo, a anilina, ó, é branca, não dá certo. Não tem. Não tem, nem nem branca. Não fica branca. Tá certo. Então, misturar bem, tá? Os componentes, então, são aqui. Um quilo de batata doce, cozida. Um quilo de açúcar. Descascada. Passada pelo espremedor. Um quilo de açúcar cristal. Um copo do líquido, leite de coco, suco de abacaxi, suco de tangerina. É tudo ouve, viu gente? É. Suco de laranja ou de pitanga. Fica uma delícia, tá? E depois, dois sachês de gelatina. Sem sabor. Sem sabor. Aí, isso pronto. Mistura bem. Antes de levar ao fogo. Isso. Aqui, bem misturadinho. Certo? Para a gelatina se dissolver e levar ao fogo. Assim que iniciar a fervura, abaixa, marca dez minutos, certo? Precisa ficar mexendo? É. De vez em quando. Não precisa ficar direto, não. Como brigadeiro, que a gente tem que ficar direto, não. Não. Aqui, de vez em quando, dá uma boa mexida, tá? E dez minutos depois, você puxando a espátula, você já vê o fundo da panela. É aquele ponto de doce. Entendi. De quando puxar a espátula. Ponto de doce de leite? De doce de leite, de brigadeiro, de beijinho. Vendo o fundo da panela? Exato. Vendo o fundo da panela. Tá pronto. Desliga, certo?